Agora iniciei Real Os caras da RMS é embaçado Mas os caras da Vero a gente dá um pau Atriz tá um Bora dar um pau neles Bora Bora Cadê a live Estamos on e com escolha de qualidreida Não é possível Muito bom Muito bom Agora vocês desceram né Estão todos fodidos lá Cadê? Cadê o irmão Johnson? Cadê o irmão Johnson? Aqui estamos na porta gente É só correr pra dentro do carrinho Ah tá né Nossa Matinho Cinco tipo de tiro né Tem um zumbizinho no meio do caminho Corre escudo e corre É o Twinion ali no meio Cadê? Cadê? Saban tá bom Só um zumbi? Tá É só... Confia Thales É só um Vai na frente lá Faz a... Faz a... Esqueci Faz a pouca Faz a hora de turno Thales me ajuda Rola um D20 Rola um D20 todo mundo Abriu Fechou Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Opa não valeu né? Deixa eu... Agora sim Empatação teste Agora sim Agora que tá aberto Agora vai contar Clica na flechinha e... Adicionar turn Ah sempre muito Rapaziada É 13 Não dá A flechinha não acontece nada quando eu clico Clica na... Nas... Nas pessoas Adicionar turno Aí o número do Thales tá certo também Calma aí Calma aí Acabou Tá até o corpinho ali né Tá é 18 Bora aí combate O E o 9 É a gente pode colocar o número né? É a porta de... Clicado 20 Cadê? 25 Onde é que coloca? Só clicar no número lá na fila Ah ali Que beleza Pra mexer no boneco Eu tentei botar 1 Pro zumbi ali Não deu Coloquei meu 10 Ali ó Mas já tá assim O zumbi tá morto Deixa eu tentar aqui Pera aí É... D20 Que contrafuna pra frente Beleza Graças a Deus Adeus babai Adeus mamã O cavalo branco O Barnabé também O Barnabé também tirou 2 ali Então não vamos zoar É verdade Doutor Tu tá nas ultimas Doutor É a tua rodada aí Tu tá tossindo sangue assim Tu tá mauzão Vai Tua vez aí Coisa boa Deixa eu pensar O que que eu vou fazer Nossa Ai Doutor aqui ó Só na Covid Só na... Isso aqui é uma porta? É uma porta? Eu vou tentar sair Morremos Crum crum Tá... Lacrada a porta Tá bom Crum crum Bebep 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 E me esgueirando pela parede aqui Ui Nossa Sempre abre essas janelas tudo Tá Próximo aí Vai Eu vi alguma coisa pra cá? Tem alguma coisa pra cá? Uma parede? O que que tem aí? Não aí é parede Tá tá O que que é aqui? Não tem nada? É a escada onde a gente veio? Não foi? Escadinha, escadinha É aqui essa entradinha aqui Escadinha também É outra escada do outro lado É outra escada do outro lado Esse prédio é bem... Bem construído Duas escadas com o mesmo Mudeu, compadre Perdemos Quem é que tá armado aí ainda? Deixa eu arrumar a vida aqui Puxei o oitão assim Lembra quantas balas eu tenho? Ah não Cê O Will tá metendo Uma bituquinha mesmo Ó Viola Corporou Eu vou Vou ir pro cantinho aqui Pra abrir espaço pra galera que tá armado Vou esperar Tá Vai Boa Eu acho que eu tô na minha última bala Eu não te entreguei mais bala Eu te entreguei mais bala Eu te entreguei mais bala Pô Eu te entreguei mais 3 balas Mais 3? Mas eu usei uma não? A nota no Telegram Bora, compadre Bora Eu recarguei a minha e sobrou 3 Aí eu te dei 3 balas Ah então eu vou confiar que eu tenho 3 balas Vou mandar pro Tuzeli 3 Eu acabei de olhar no meu pente Tem 8 ainda Vou dar um tiro Agora eu não tô arcov Lá Exato Ai de 10, de 10 Ai ai Psss Psss Morreu Noooossss Matou 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 Ainda bem que a galera saiu da frente Doutor É Nossa tu vai atirar Vai pegar na porta aqui ó Muito errado Tô pro outro lado Nossa Pá Desculpa ai pra galera Perdão 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 Eu quero dar uma bala Quero dar uma bala É um D10 Meu Deus Meu Deus Nossa Matou o zumbi Matou deu HS Acabou Aí pronto Estão livres aí Pode andar Boa Boa Steve Jobs Esqueci até como era a voz do meu personagem Perocinho Vambora 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 Eu viro pro Pro Bays Tá trancado Como é que a gente sai daqui? Como é que a gente sai daqui? Deixa eu olhar minha planta aqui Peraí Caralho Que negócio aí Não é que É Planta por favor Bom que o cara decora a planta O cara não fica a planta até agora na mão Ele tá querendo demais né Não tem a chave pra essa entrada Não tem nada Ô Barnabé Ô Barnabé Eu vou vim correndo e vou chutar essa porta aqui Meu amigo É gostar Se fuder Que que eu rolo tudo isso? Ô porta Não rola não Tu vai chutar e não vai dar nada Ela tá lacradinha Abre porra Lela porra Tá trancada só ou tem algum motivo de barricada nela? Ela tá lacrada pelo lado de fora ali Com várias coisas Dá pra ver alguma coisa lá fora? Não Só ouve a sirene da Carro ali Os passos Os polícia Eu quero dar uma revestada nesse cara aqui Pra ver se eu acho alguma coisa Tá Peraí deixa Ô Grisela calma aí pô Atira na maçaneta compadre Atira na maçaneta compadre Atira na maçaneta compadre Calma Tá trancada por fora não ajuda Não acha nada demais a carteira dele Olha a planta rápido Cigarros Eu tô olhando aqui Tô analisando Deixa eu consultar uma informação Tão camisinhas na carteira Vamo com essa porra aí mano Mó fedorão aqui pô Parceiro Fedorão Camisinhas Tô Mandei no telegranitos Nossa vou ter que baixar essa planta sério Tô com um papel higiênico na mão e um Tô com um papel higiênico na mão e um Tô com um bom ar Beleza Qualetando recurso O cara ta jogando daisy Tem um isqueiro agora Fazendo lançar chamas Me alcança o isqueiro ai doutor Isqueiro Eu teria um isqueiro Me alcança o isqueiro ai O meu aqui Ta O doutor O cara se drogando de novo Não para Qualquer coisa é pro doutor que pergunta A gente ta em busca de Churrasqueiras Ou lareiras no caso Lareiras Veraneio Olha só O piazada Eu vou O proximo turno é meu Quando o carequinha liberar Ta liberado Ta liberado Então vamos fazer assim Eu vou ir ali E vou indo E vocês me cuidam Pode deixar Eu vou indo aqui Vamos vim pra cá Fica quieto ai não faz besteira Cala a boca Eu que sei Eu que sei de mim Já fez besteira demais Pô vem aqui Vem aqui comigo Vão vindo aqui Olha o doutor Eu chego Eu chego meio perto do doutor assim Eu pergunto pra ele Tu Tu Prefere Virar uma daquelas coisas Na mão do pé Ou tu quer acabar com isso agora E eu entrego a arma pra ele assim Cara tu vai passar uma pessoa religiosa Suicídio Cara Nada te dá o direito de tirar uma vida Seja tu ou seja de quem seja Quem quer que seja Então fica numa boa ai mano Agora eu to com uma vontade de um suicídio Um crime de ódio e um suicídio Um crime de ódio Um romance Um romance É isso ai compadre Eu prefiro sair daqui Oh vem comigo ai doutor Peguei na mão do doutor assim Toss 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 É Eu vou te guardar pra cá Segue abrir aqui Eu fico um pouquinho mais pra trás Tem uma porta aqui? Se não cair vocês vão ter que fazer o trabalho Não me deixa virar aquele troço lá não Tá cês vão Vocês vão pra cá? É uma das possibilidades Que que é isso aqui? Não entendi ainda Tem uma porta porra Tem uma porta aqui Ah agora da pra ver que é uma porta Não é não é uma porta É uma escada Ah então Cê tem uma porta Cê tem uma porta aqui ó Cê tem uma porta aqui ó Cê tem uma porta aqui ó Cê tem uma escada Isso aqui é a porta Aqui também é a porta Tá meu assina a porta então Para de clicar Não quero Travar o PC Vai Barnabé Vai dar tela azul Vai dar tela azul aqui É a porta porra Não tá aberto já? Tem alguém ai porra Tá cadeadinho Tá Tranca a porta Mas não Olha isso Só de tranco Ela destrancou Clique Tinha o que? Uma corrente né? Clique Ah tava trancado Isso Ah Tá cadeada aí Ué É Posso abrir? Bora aí maluco Abre essa porra Eu vou abrir a porta Nada mais perigoso que um homem que não tem nada a perder Quero já ficar empunhado a arma Nossa vai ter o boss Ai meu Deus Tô apontando tudo errado a arma assim também Tô Não sei de uma porta pra rua Vai tá cheio de gente aqui Nossa Fuzilamento Ai Contamiza quando abrir Eu tô tentando Tá emperrada De jeito ela é pesada É só avisar aí Abriu Vou abrir a porta Abriu Morri Olha só Ai meu Deus Tem um bicho aqui Joga uma cadeira nele Fecha a porta Já tá iniciativa Só Tem que rodar nele só Vai Vai O que tu faz? O que tu faz? Ah tem que virar dele Isso aqui é uma lareira ou uma churrasqueira? É isso aí Pode ser uma... É uma lareira Isso aí que me foi passada a informação Da memória errada Churrasqueira né? É ele Tem uma lareira lá A gente pode fugir Churrasqueira Morrevo A gente vai ter que passar por ele Caraca Caraca Pode não ser ali Meu amigo Nossa o Victor jogou um vinte ali Peraí Agora é a vez do Will Excelente todo mundo Valeu Ah meu Vou pegar uma cadeira E você não tá ali Ah tá tá Tranquilo Tranquilo Esse cara ficou no pitch 19 Nada Vamos deixar Não Deixa Então deixa Eu entrei assim Peguei uma cadeira Com meu monobraço Assim Ah monobraço Deixa Vai eu vou jogar no... Não Deixa todos os zumbis com dois Ou rola um dado de todo mundo Que eu acabei de ter um vinte É justo É o rolo só do zumbi vei Cês já Vai ter toda rodada Rodar tudo de novo Deixa o mesmo dado pros zumbis Todos os zumbis que aparecem tem um dois É dois É verdade E foi o que o primeiro zumbi tirou É verdade Tá pode ser É dois Era dois Mas por que? Os caras choram Os caras choram Deixa eu arrumar aqui Ordem decrescente aí Deixa eu botar onde o Will tá aqui Vai Will joga De uma vez Então tá meu Vou pegar meu monobraço aqui Peguei uma cadeira E vou jogar no... Ah vou jogar lá no... No zumbizão ali no canto Pegou A cadeira... Caiu aqui ó Porque tu tá fraco Atravessou Olha a distância Mano eu peguei Mano eu peguei Fui lá na cadeira E vou... Boa vou tentar de novo né mano Ah peguei no tecladinho assim Toquei no tecladinho Calma 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 Esse barulho Eu morrei 100% O zumbi já virou aqui Agora vai Barnabelle Meu Deus Ô meu meu Me ajuda aqui Não tô Vou mirar e vou dar um tiro agora E Nossa eu vou tomar um tiro na nuca tô vendo Nossa Se tivesse com a minha doze Até agora Eu acho que tinha bala ainda Nossa é cara Barnabé Tipo zelador Ou atirador de elite Qualquer A gente tá muito longe né Vou dar uma vantagem pro bicho Mas mesmo assim Tato acertou o peito O bicho foi pra trás aqui Que tá longe né Longe Tirou a nota alta mas tá longe Nota alta Longe pra caralho Já tá ali ó Zoadíssimo Agora é a vez dele Nossa ele vai a pau aqui ó Pulou o bagulho aqui E te ataca aqui ó Brincis Caralho Porra A gente tem que fazer um parkour ainda Ele tem que subir do piano Sobe aqui E vai Coitado Coitado 300 rodadas de chegada em O deus ele é louco Eu não sei até onde eu posso ir Então eu Então tem um subterrâneo É isso Subterrâneo exatamente Eu vou seguindo o doutor aqui Tá Next Next Ai 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 Pegar uma cadeira também na mão Vou ficar Doces ou travessuras Pô tem uma faca aqui Tem uma faca aqui Tuzi Aonde? É uma mesa de jantar Tem tem Os talheres Peguei a facinha Peguei a facinha Peguei a facinha Peguei a facinha Jogo de longe Não tento chegar perto Pelo amor de deus Vai ficar aqui Foi isso Vou gritar pro Will ali Sai dai maluco Sai dai cumpai Pô tô tentando meu Sai e me devolveram pra cá mano Tarras Pô vai Pegar uma floca pra mim também Vem só Eu acho que eu não consigo Pegar uma faca e jogar né Tu pode tentar né Mas tu é um arquiteto Tu não é o grão Exatamente Ah Acho que a tenteada é livre né Tenteada é livre Bota a faca pra trás Eu to feliz Borra Um D10 com desvantagem Que que eu rolo aqui? Isso rola um D10 ai Nossa Tamo bem Matou Will Considerando crítico Tu talvez tenha se matado Tô na vantagem aqui Pelo amor de deus Graças a Deus Só que ela pega no piano aqui Pega a parte de trás do piano Deu ruim Virei a mesa Foda-se O que tá fazendo? O que tá fazendo maluco? Pegou a faca também ô retardado Tava falando É pra jogar imbecil Vai chegar perto do zumbi É pra defender Ah tá Vai defender Virei a mesa assim pra Criar uma barreira a mais pro bicho Tá catatônico ai? Tá Passou? Passou Vai Hum Um Mítio preto Eu quero Eu quero vir aqui do lado do Do arquiteto E dar uma bala no bicho Nossa que susto Nossa Nossa Nossa, cheguei a ser soprando, tá ligado? Só aquela armeia na nuca assim, tela preta Ah, você era o impostor Always has been Mais ou menos uma distância ok, né? Dá um D10 aí, eu dou um D10 aí Eu criei um cover Fala sério, mano Piano no cantinho aqui, ó Qual é o som faz? Isso Tô ficando uma música Vai, Will Vou fazer a combinação do Resident Evil sem querer daqui a pouco Eu vou pegar um cutelo que tem ali em cima da mesa que eu vi, meu Embaixo da... Caiu tudo no chão quando eu virei a mesa Ah, então tá no chão ali, vou catar o cutelo do chão ali O cutelo tem faca e garfo Eu come com cutelo, né Não precisa de jantar Adoro cortar o meu Ah, peguei o trailerzinho ali, peguei uma faca e um garfo assim, ó Coito? Ah é, não Como é que a gente veio? É o... Palitinho Sushi Peguei, não, tô mentindo Mano, vou vazar fora, meu Vá vim aqui por trás da... Fiquei ali... Fiquei ali por trás do... Fiquei ali por trás da mesa também Fiquei solo ali e fiquei... Ah, vai! Se fuder esse jogo, cara Não aguento mais isso Ai, se fuder esse... Mais não, cara Você recuou? Sim, recuou, recuou Passa então, vai Barna, bye Special Ops aí Vou correr pra cá, ó Dendo a sala Vou fechar e trancar Vou entrar Vou trancar a porta E vou dar um tiro no zumbi Bah, boa Show, show Vou dar um tiro em todo mundo Vai ricochetear em todos Uma bala Ué, eu rodei duas Nossa! O cara tá chitado, velho O cara é um sniper mesmo, velho Acabei... Agora aposentado O personagem tem um talento natural pra atirar O velho lutou... O velho negãozinho lutou Na guerra do Jatinã, né, irmão? Aham Tá, tão livres aí? Só vai Pô, cai na lareira, viu? Vê se eu acho o bagulho... O cara parou com o gelame da camisa Começa a puxar as lenhas ali Se parar, não tem nada Puta, cara, merda Eu vou vir aqui tocar o... Não é aqui o arquiteto Botei fogo no piano Quando ele fala que não é arquiteto Não tem a porta, sai Cricric, abriu a porta Tem um toco de madeira ou algo assim aqui? Tem alguns Tá, vou pegar um... Pedaço mais sólido de madeira que eu achava Sepa Sepa de madeira Bem duro Vou pegar um aqui Pô, mó cheiro ruim, mano Mó cheiro ruim aqui, mano Vou deixar o oitão guardado por enquanto Tô tal como um cavaleiro Com um travesseiro no braço assim E um porrete na mão, tá ligado? Nossa, ainda tá com o travesseiro Começou a pegar os prop do cenário já Bah, eu tô usando de madeira inteligente Pra não tomar força Tem um monte de mesa aí pra levar Pô, meu, olha só, ô Tuz Eu não consigo fazer tipo uma lança com os palhaços Não Quebrar as pernas cadeira assim Botar a faquinha na ponta Uma ruína Com as faquinhas, fia, não é? Pé da mesa Faz menos taca Tá louco? Já joga assim no zumbizão ali Já era, tá ligado? Olha, ruim, não é ideia Ô, vamos fazer, meu Mas Ark, o Tuzzi diz que não, meu Vamos quebrar uma... Uma cadeira Como é que a gente não vai quebrar uma cadeira? Pega a marreda do tio Barnabé ali A gente quer uma... Uma cadeira Lutearam já esse armário aqui? Por causa dos ferimentos no braço O Will morre Quero dar uma vasculhada aqui nesse armário Vai, vasculha? Não tem nada demais Tem uns... Talheres Tem... 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 Copo de vidro Oi? Isso aqui é uma porta Ô, Michel, verifica que se tem... Onde que tu tá? Deixa eu ver... Não, Michel, não. Por que eu tô tomando mesmo Ô, Mike, ô, Mike É, uma porta, mas... Ela tá lacrada também Não tem nada fora Tá lacrada também pelo lado de fora Isso Ô, Hank Eu esqueci o nome do meu personagem, acredito É o Hank É o Mike, é o Mikezão Mikezão Ah, gente Apelido ele de Hank Não É o C.B. Jobs Putz Vocês tão livres, Hank Quem é que joga? Eu sou eu Vocês tão livres Ô, meu, vamo vazar daqui, meu Vamo vazar daqui Bah, abri a porta Tu não ia fazer as lanças, caralho Não, o Tuzi não liberou, né, mano Cara, te existe e a Z é muito fácil Tem mais alguma porta nesse corredor aqui Que dá pra ver? Tem essa aqui Eu vou tentar abrir ela Mas tem mais que eu não lembro também Faz anos que eu fiz Eu queria pegar um copinho de vidro aqui Alguma das minhas também Aqui é Risgui Aqui é o corredor Tô com double faquinha Charles Walker Charles Walker Tô com double facas Tá de caterinhas? O doutor conseguiu abrir a porta? Qual a pergunta? A gente pegou bala Não tá fechado Ah, tá fechado A gente vem aqui Destranca a porta Clac, clac E volta A gente pegou bala em algum momento Alguns pegaram, mas... Alguns pegaram A gente não te disse nada aí Você não sabe de nada Ai, não, mas abre a doze É tu pegou? Não pegou Não sei Ah, o cara tava dando migué mesmo? É isso mesmo? Eu te mandei no telegram e bagulho tudo Tá Eu acho que no último episódio eu fui fazer miojo e... Beleza Eu vou abrir Tu vai abrir, tu não é louco Abre Morremos Nossa Meu Deus O que que é isso? Tem duas Tem duas Tuado Meu Deus Alguma vai ter que dar, pelo amor de Deus Por favor Vamos olhar as lareiras Eu queria dar uma vasculhada aqui no lugar Aqui em cima Porra, essa aqui é o barulho de show? Cuidem os cantos Caralho, combate Vou tocar um pouquinho aqui o piano Parou Entraram Vou fazer o show do Thiagones Ele é ali na frente, gente Cês tão louco? Meu Deus, aquilo é um zumbi, velho Porra, ele tá sentado Nossa, ele tá servindo um trago, mano Parou Parado Parou Ah, sério que isso aqui também Levantou O bicho tava deitado reto Ele tava morto, velho Vai, doutor Morremo tudo Toscado de aí, que eu não vou ajudar lá Tem esses dois aqui que a gente tá vendo, né? É Sim Eu vou correr pra cima lá Pra lareira Lareira Meu Deus, eu não sei falar Lareira Lareira Tá, lareira É isso Lareira Isso aqui é uns bombons, a impressão minha É A bateria, mano A bateria Alguém Eu tenho balas, quer saber agora Tito 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 Puxo nela Nossa Eita porra Vou puxar a minha Escopeta de novo porque eu lembrei que tinha balas Jorge empresta 12 E vou seguir o doutor O doutor O cara só ignorou os bichos mesmo Vai Vou dar cobertura Puta merda Vai Dá essa 12 ali pro tio Barnabé Vai saber usar melhor que tu mano É verdade Vou aproveitar que eu to no high ground aqui e vou Vim aqui em cima do palco até a escada Pra acompanhar eles também Tá o Barnabé ali não precisa de mais ninguém Eu daqui de cima Eu quero dar ali uma bala Naquele erro Pua Roda um 2 a 10 Roda Tá Tu vai acertar e não vai matar Acertar vai agredi-lo Vai jogar um pouquinho pra trás Vai Will Agredi Ah meu peguei e vim assim né Ah vim ali Me levantei com dificuldade ali no No playground Passei ali a A bateria mano Lá caminhando devagarinho ali Tô sentindo uma coceira naquele torniquete Ah meu Matra Passei ali o Beisola Falou aí Beisola e fui ali pra perto do doutor mano O cara só vai Podia andar até aqui assim né Tava longe pra cá né O cara só vai Agora é a vez deles Deixando o tio Barnabé Morremos Como vocês tem muita Muita rodada Ele vai pular aqui ó Já vai tá aqui ó E vai ter uma arma Zumbi também aqui ó Uma K47 Esbarrou, derruba a cadeira e tá aqui Vai o tio Barnabé Muita merda velho Uma bala em cada vai Confio Eu confio até aqui Eu quero ver o que vem atrás desse balcão Morremos Vazou Vazou Morreu 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 Eu não lembro se aqui Aqui é um balcão né Tem uns 3 zumbis ali Ou aqui é pelo lado de dentro Aqui não é Acho que não é uma sala Parece um balcão Aqui também tu vê né Eu acho Deixa eu ver Tem o Jock aí do Left 4 Dead Aqui tu vê também Witch Ui Nossa tem só Tem só um boomerzão ali Eu vi que pra cá não tem nada então Eu só vou me virar Aqui não dá pra voltar ainda Só vou ver Matou todo o grupo Parabéns Só o barulho Só o barulho do boomer ali O doutor O doutor Ai doutor Ah é A lareira Foda-se Corre Consigo vasculhar ainda ou só chegar aqui? Pode ir vasculhar ali Pode ir vasculhar ali Vou tentar achar essa passagem secreta Tato vasculha, vasculha e não tem merda nenhuma Morre Morre Ai Corre na outra Pelo amor de deus Tá meio complicado Bada é o doutor Bada é o doutor Pode deixar meu doutor O doutor O doutor Vou mandar até aqui E eu vou atirar Tá com uma dose Tem que ficar perto Fica quieto Fazer uns trepitos sonoros É bem acima do doutor Vou atirar, vou atirar porra É isso O doutor rola aqui do doutor D10 a 1 né Com vantagem porque tá perto é uma dose É uma dose É uma dose né meu Punheteira mano Pelo amor de deus Pelo amor de deus Como tu tá pertinho Tu tem vantagem na dose Pode virar outra vez Graças a Deus Por favor Thales Por favor Uuuuuh Nossa tu vai esfachelar o bicho aqui ó Ele não existe mais Nossa Que isso Caralho Veio esse barulho Sai correndo assim Aqui eu morro porra Vai be solar Vai be solar Peguei o copo achando que a gente ia ter uma estratégia de talvez entrar em silêncio Mas né Como caralho abre o pau O solar joga Botar ele no chão assim Peguei um copo e ia ajudar mano Vai jogar um Num canto pra atrair os zumbis Ah pode crer Pode crer Não mas um já foi pro saco meu Tenta cuidar do outro ali Vou tentar dar um tiro nesse aqui então Vou dar uma chegadinha pro lado aqui né Pra não matar o rapaz monobraço aqui Tá Tem até isso Morrendo Oh Ou será que não Ou também É uma bala burra Os barulhinhos de arma de criança Mas Parece Nossa Vocês tão livres ai 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 Cadê o Barnabé Bá meu Larguei correndo aqui Bá vim correndão assim Eu vou pular por cima da Vim aqui nessa Vim aqui nessa Vim aqui nessa Outra lareira aqui Comecei a revirar ali mano Que que eu achei ali mano Que que tu revirou? Eu revirei assim As lenhas ali Que tem ali O bagulho Tá tu vai encontrar uma gradezinha assim Tu vê que dá pra ser removido ali Tem um tato preto embaixo Se não consegue enxergar o que tem Além dela É ai mesmo Ô meu compadre Vem cá meu mano Eu vou Nessa porta aqui Eu quero primeiro Ver se eu escuto alguma coisa Dentro dela Tu vai aonde? Nessa porta aqui Nessa porta aqui? Não ouvi nada Eu dou uma batida na porta com força assim Pra ver se eu escuto alguma coisa Não ouvi nada nada Tá eu vou abrir então Abriu Eu vou revistar isso aqui O que que eu acho O que que eu acho? As gavetas? Os armários? Não encontra nada demais É uma salinha de Salinha do Salinha do Salinha do administrador do prédio Salinha do administrador do prédio Salinha do administrador do prédio Pô não tem um Não tem nenhuma arminha Como é que tem as brigas de bar aqui cara? Tem nada demais Tem só uns documentos ali Do prédio Tá bom Tá bom Eu consigo olhar embaixo do bar aqui E ver se eu acho alguma coisa? Consegue? Tem garrafas de Jack Daniels Peguei todas Pá tem garrafas de Jack Daniels Eu vou direto lá Eu vou direto lá Virar umas 3 dosezinhas de Jack Daniels Eu devia quebrar tudo isso né Já que tu deixou a gente pra morrer aqui Eu queria garantir que não ia vir ninguém do outro lado É, se dá problema aqui Todo mundo morto É, e se já vem alguém pelas costas Morre todo mundo E começando por mim Ah, daí fecha a porta ajuda O baiano Só tem as garrafas aqui mesmo Eu não ia vir ninguém de lá O baiano Só tem as garrafas aqui mesmo Tem as garrafas e tal Eu gosto Gosto Tem uma bandagem Ah compadre, tem isso aqui Caralho Eu puxo no meu bolso o bom ar e entrego pra ele O bom ar Tem isso aqui, compadre Eu olho assim, leio a embalagem Jogo pro canto assim O que é isso? Uma bandagem Cara, mó desumilde, porra Eu vou tentar abrir essa porta aqui Aqui em cima Crum 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 Lacrado Claro Ah Zé, é claro Tá Tamo tudo fudido nessa porra Eu vim aqui e já... Só os passos do guarda se aproximando ali da... Guarda ali da porta Ele tá perto da porta? Tá perto Tem gente viva aqui Toma só uma Ele não fala nada Vácuo Isso é um insensível Tá Tá Cês... Tem a gradezinha Cês... Enxergam aqui Tá Tem uns... Parafusinho em volta, tá ligado? Cês notam que dá pra... Uma passagem aqui Dá pra... Porra Eu quero me sentar nessa cadeira aqui Eu tenho um esquadro Eu tenho um esquadro Ah, vou tentar pegar uma faquinha de uma mesa aqui e tentar desparafusar ali Tá Consigo? Consegue tirar um Tirou o outro Tem quatro, tirou os quatro Abriu, tirou a gradezinha Tirei a grade já Entrei Foda-se Tá, tu não enxerga nada Lá embaixo Azar Visa se tu cair no lugar seguro que a gente entra Vou avisar já A expectativa de vida é baixa mesmo Só entrei Tá, entrou? Sim Tá, tu caiu de uma altura um pouco alto Quinze metros Pouco alto, deu uma torcida no pé Ai Estudia no pescoço Caraca Só uma vez Tá, tá tudo muito escuro Tudo muito escuro Muito escuro aí embaixo, mas né Vocês não tem os celularzinhos de vocês Não sei Nossa, eu tô Tô só com o bracinho do travesseiro assim, tá ligado? Só Qualquer sinal de barulho eu vou virar assim Tentar Ah, pode comunicar com a galera aí O que que tu tá vendo que é nada Não Tá escuro Mas a princípio É o suficiente pra mim Eu pulo também Porra Só falei que tá escuro Mas a princípio tá cheio de zumbi Nossa deus Eu dei um pouquinho numa chegadinha pro lado, tá? Só pra não cair em cima de mim Entrou Antes de cair tu esbarra em uma plaquinha de metal ali tu vê que tem uma escadinha ali Só pelo tato O Victor Gente, dá pra descer pela escada Ninguém viu isso Ainda bem Tá escuro Tá escuro O baiano agora tu vai olhar pra trás tu vai ver que os três tão muito debilitados assim Um tiro em casa Os dois tão tossindo sangue aqui e o outro tá Tá cambaleando assim, né? Bracinho fora Só, só isso, só Pra vocês terem Pra vocês terem essa visão Vai todo mundo morrer Cês tão bem, cumpai? Tão sim É... não O pai continua uma porra Eu não sei se consigo, mas Tem que tentar É isso aí Fodeu, fodeu, fodeu Você vê aí meu colega Fodeu 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 Doze meses Eu posso ver se eu tô com meu celular Fodeu Fodeu Descero Descero? Que que houve? Fodeu 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 É um pouco o cadáver, né, senhor? Acho que tem a escada lá na ponta, deu aqui. Não sei como é que tá funcionando essas escadas. Tu acorda era tu num sonho. Ah, não, imagina. Acorda lá no bar, lá. Acabou a caminhada, hein? Tô indo. Tô indo mais rápido que eu posso caminhar com meus 60 anos. Pronto, cheguei. Realmente. Aqui tu pega. Zero de vida, um de vida, tá quase morrendo, Marcos. Deixa eu pegar meu... Minha arma, não, brincadeira. Vou pegar meu terço aqui. Já pensou? O cara puxa uma rocket launcher assim. Agora, esses policiales vão ver. E vou me sentar aqui. Ó a música também. Não sei porque tem duas cadeiras no quarto, que são para eu. Zoni, acho que é do branco. Branco. Tem um cigarrinho? Tem um cigarrinho? O melhor personagem é esse que tá tocando. Triste, triste. É uma música padrão. É pra não ter copyright, né, cara? Eu toco, eu invento as músicas ali. Aí, Marcos, fecha os olhos e abre de novo e... Acaba o episódio aí. Não era bem isso que eu queria fazer, mas... Obrigado. Como é que tu quer morrer aí? Vai acabar o episódio assim, ó. Lá embaixo. Lá embaixo tô olhando pra cima, assim, tá ligado? Ué, vou olhar pro Will. Ninguém ajudou, velho. Cadê o doutor? É, cara, me dá. Aí toca essa musiquinha que tá tocando. Ah não, velho. Mais um RPG que o Arius vai... Já pensou? Mal, velho. O doutor lá morrendo, tá ligado? Volta com 3 metros de altura. Dourada. Ele voltou 10 andares de escada e... Escuta aí a música, assim, o doutor virando o zumbi, tá ligado? Crescendo a mão, assim. Aquele braço gigante de Resident Evil. Nossa, cara, vai virar o Tyrant, tá ligado? Esbugalhando os olhos, assim. A lingona. A lingona. Próximo episódio volta ele de... Sobretudo chapéu, assim, tá ligado? Se abaixando pra passar pela porta. Bum, bum, bum. Pisadona, assim, no chão. O doutor se transformando, assim. Botaram uma música, cara, de maquiagem. Eu entendi essa música aí. Deu o clima, deu o clima. Repersibles. Acabou, acabou. Acabou o RPG. Acabou já, deu uma hora de episódio só. Querem continuar, querem finalizar? A gente é mais correndo pro meu lá, pô. Eu acho que é melhor finalizar de uma vez do que... Quer finalizar? Ficar... Tentando marcar outro dia. Por mim. Só se todo mundo pode. Por mim, sim. Tu acha que o que? Vai varar meia-noite? Tem 10 horas, eu sei. Não sei, né? Depende de vocês, hein? Mas... Depende do Conrado, vocês vão morrer. Vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. A gente vai seguir o Andai enquanto o doutor subia as escadas. Bora, então. Eu subi muito rápido aqui. Subiu o que a gente recebeu em 4 episódios. Eles estão no subsolo. Doutor não tá, doutor não tá. Tem um vislumbre do doutor zumbi assim do nosso lado, ele desapareceu. Terror, né? Terror, tem que ter a alucinação. Charles. Ah, não. É a parte do laboratório do Resident sempre tem no final, né? Charles. Oi. Tocindo muito. Baiano com a bunda lesionada, lembrando. Continuo na bunda, né? O cara sem o braço tem uns... Os dois estão zerados aqui, ó. A vida é cheia. Vou pegar um café. Tá. Tá. Também tem que pegar o meu. É, vou perguntar pro Hank aí. Tá bem aí, mano? Porra, o outro vai perguntar. Não tá vendo eu cuspir no sangue aqui. Ah, não. Não tô nada bem. Tem alguma bandagem? Alguma coisa? Realmente vai ajudar uma bandagem no teu caso? Eu não sei. Qualquer coisa. Vamos olhar aqui. Cadê o doutor? Ele tá no lugar melhor. Ah, tu não sabe, né? Ô merda. Tu nota, Tarim, que ele tava nas últimas, assim, quando a última vez tu viu ele. Dá pra saber que ele desistiu. Eu olho pro... Tendência suicida. Eu olho pro Hank, assim. Tu foi mordido por alguma coisa? Não, não, não. Então como é que tu tá tão mal, assim? Eu acho que... Não sei. Bati em alguma coisa? Tem certeza? Ah, bateu na boca de um zumbi, talvez. A gente vai falar pra gente agora, pra gente tá preparado pra... Caso tu vire uma daquelas coisas, do que... Tu esconder da gente agora. A gente não vai te matar, não. Eu vou matar o doutor até agora. Eu pego meu braço, assim, que tava todo cheio, enrolado de camiseta, assim, amarrado. Desamarro e mostro, assim, uma puta mordidona no braço. Eu já tô sentado aqui, meio deitado ali. E aí, tipo, Rainbow Six, uma bala. Pariu. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Tô... Eu tô olhando aqui, eu ouvi isso aí, mas eu tô olhando as coisas. Sou eu, só mando roda. Você tem uma 12. Um ataque. Você tem uma... Outro lado. Posso parecer impossível, mas tu não quer deixar a tua arma com um de nós? Os caras não... Os caras tão crucificados ali, mano. Arma fica comigo. Tu não tá em condição nem de ficar em pé, muito menos de atirar decentemente. Arma fica comigo. Ponto final. Ok. Eu tô verificando esse camarada amarrado aqui. Pô, ele tá crucificado aqui, mano. Parece. O que é isso, cara? Tá, eu tô vendo que tem umas pessoas aí. Mas... Que tão presas aí, não tão presas. Ah, mas elas tão, tipo, fedendo ou tão com um cheiro normal, assim. Eu tô cutucando ele, assim, com o bagulho do lado. O canudo de arquiteto. Então, pô, já não reage. Pô, porque eu tô com cinco de vida, maluco. Ué, ué. Porque tu perdeu um braço. Cara. Tá, eu vou dar um teco, então, mano. Tem alguma coisa além disso aqui nesse quarto? Não. Só pessoas presas. Eu dei uma... Eu dei uma... Uma regurgitada. Regurgitada. Não, é... Ah, deu uma ansiazinha de volume, assim, tá ligado? Gente, vamos logo. O mais rápido possível. Eu pego um ar, assim, passo no ar. Me dá, me dá, me dá, me botei no meu nariz, assim, tá ligado? Bah, show de bola, meu. Que fedor, mano. Aí eu vou olhar pro Hank ali. Vai ficar... Vai ficar aí. Bah, vim correndo. Só botei meu cotoquinho ali, pá. Só meu cotoquinho ali na escuridão, mano. Só o cotoquinho. Eu consigo caminhar ainda, normal? Consegue. Pode ir. Eu volto a amarrar o ar, né? De ajuda da galera, também, se quiser. Não, eu tentei, né, mano? Passa no ar, assim, no ar. Alô, alô, alô. Ah, cara, pra mim, mas tá. Alô. Voltei a amarrar o meu... Alô. Meu braço. Ah, meu bem, tem aqui. Eu já cheguei aqui, mano. Calma, ô merda. Eu tô meio afastado dele, assim, que... Bora, compadre. Eu não tenho nem bandagens limpas pra te ajudar aí. Eu tive que dar pro cara que perdeu o braço, né? Eu consigo te fazer uma bandagem com as minhas cuecas, mano. Acho que dá pra você. Usa a planta do B-Solid. Não, possível. Chegou. Cheguei ali e olhei. Nossa, que que isso, cara? Ô, vamos vandar daqui, mano. Caralho, é o Umbrella mesmo. Ô, caraca, velho. Nossa, eu dei uns 3, 5 passos pra trás, mano. Ô, cacete, que que é aquilo, mano? Vão vazar pra onde? Caralho, compadinho. Ah, meu, eu vou subir de volta e vou lá com o doutor. Pra cima não dá pra voltar, vambora. O seu aluguel era barato, compadinho. Eu fui. Eu acho ele estranho. Por que o Tano não tem essa planta aí, não? É, então, eu tenho. Eu tô olhando aqui. Aqui é só uma sala, tem uns troféus aqui, uns caveiras, ó. Que porra é essa aí, ô, Bençola? Tem aqui no meio. Tem um rato, tem um rato. Tem um rato. É. Aqui também é um troféu, assim. Não sabe muito bem do que que é. É uma mão com uma bola, não é? É, eu não sei. Na planta não disse que é um lugar tão simples. Na planta disse que é um... O Mano Johnson fez um negócio esquisito aqui, hein? Você sabia disso aqui? É, não. Eu sabia que tinha um subsolo, não sabia o que que era. Ô, meu, como é que o maluco que tá com o de vida tá falando, mano? Quando eu tava só com o cotoquinho ali, mano, sangrando ali, eu nem conseguia falar, velho. Tá com o de vida, porra. O cara fica falando que não sabe, velho. Cala a boca. É. Segurou. Olha, pela planta que tá um pouco confusa, parece que aqui vai ser uma passagem fechada, que não vai dar em nada, mas parece ter algo interessante, parece ser uma sala principal, assim. Então bora pra ela. Mas aqui embaixo, essa aqui parece ser a saída, talvez. Ô, meu, vamos fazer o seguinte, vamos ver se é um arsenal importante, vai que seja um arsenal, cara. Você tá entrando em sala importante agora, a gente não tem que sair daqui o mais rápido possível. Vambora, mano. Vamos ver essa sala aqui, maluco. Olha, e se tiver uma cura? Ih, meu, ponderando. Cura, porra. Se o Barnabé já fica tipo, puta que pariu, e vem vindo pra cá. Que argumento? Fica adianto o cara viver não poder fazer cocô, maluco. Fica adianto o maluco ali, cara, o cara tá quase falecendo ali, tu tá vendo a cor dele, já tá roxo, mano. O Barnabé, né, não se omitiu no jogo todo, tá ligado? Não é claro que tá vivo. E o arquiteto, nulo. O pessoal senta aqui no canto. Tá, eu quero olhar, o que que é isso aqui? O Michel tá desfalecendo. O que é isso aqui? Isso aqui no chão. Ô, tá indo. Você tá num pedestalzinho. O que que é? É tipo uma estátua, uma joiazinha. Ai, meu Deus. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Tá aberto? Vocês vão entrar? A porta tá aberta, dá pra abrir. Meu Deus. Tá, vamos entrar, mano. Abre aí. Abri, abri. Nossa, eles entram dentro do... Jesus, que que é isso? O santuáriozinho ali. O que que é isso, velho? Tem alguma coisa brilhada na porta. Eu vou olhar. Ah, fui lá no altar, meu. Fui lá no altar, já meti a mão, mano. Meu amigo, voltei. Eu fiquei na porta. Mas, que que tem no altar, meu? Só essa caveira que tem umas velas em volta. Ai, não tem nenhuma daga ali. Uma daga assim, curvada, nada. Nada, não tem nada. Eu vou passar as coisas nos cantos. Tem alguma faca sacrificial aí? Nem nada. E tem cheiro bom aqui ou cheiro ruim, mano? Cheiro normal. Nesse momento, eu tô apontando minha arma agora pro Hank. Ô, meu, ele tá lúcido ainda ou ele tá desfalecendo? O que que o Mano Johnson fez aqui, cara? Não tá vendo. Porra, é. O cara participava numa seita, mano. Ô, o Michel ainda tá lúcido ou tá... Tá, tá. Ele tá encostadinho ali. Só encostadinho aqui. O cara deu um teleporte pra cá. O cara nunca apaga esse sentimento, mano. Tá. O que que tem no meio aqui? É, só tem... O que que é o que? Aqui do outro lado. É as búmias, cara. Aí não tem nada. Só o... Na sala mesmo. É só aumentado. É o que que eu desgou, cara? Não aguento mais. Não tem nada demais ainda. É só o design da sala. Eu quero dar uma revirada na caveira ali. Ver se tem alguma coisa nela, na volta, escrita. Já vi que não tem nada, eu voltei. Dentro dela, né? Já vazei, já vazei, já... Nada, nada. É só um crânio mesmo. Isso é uma mão aqui no meio? Não, uma mão... Uma mão... É uma mão segurando uma bola. É um crânio normal? Isso. Eu vou botar como capacete, assim, e vou sair da sala. Meio ali. O cara tá na dungeon mesmo. Tem que ter coisa? Tem que ter coisa? Como assim? O Barbie voltou agora. O que que tá acontecendo? Encaixa aqui na cabeça e foi fora. Mano, os caras querem lutear a todo custo, né, mano? Tá. Onde é que vocês vão agora? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, mano. Ô, Grisada, chega mais, chega mais, mano. A gente pega algum pelo de um animal aí e bota. É, a saída eu acho que é pra cá. Ó, vambora, vambora, vambora. Não, não, vamo ver, vamo ver aqui, meu. Vamo ver. Falou, falou, falou. Vamo, vambora. Deixa ele lá, deixa ele lá. Vamo, vambora. Eu abri aqui. Eu venho aqui no rank aqui. Tu abriu ali ou não, ó? Eu abri, eu abri, mano. Vambora, rank. Só vê isso aí, ó. Eu puxo. Bora, Steve Jobs. Bama, não tem nada aqui, mano. Nossa, que loucura. Não tem nada, pouca coisa. Macabro. Tô forçando aqui a passagem. Vai, pessoal. Tô tentando, não consigo abrir. O cara vai muito morrer lá sozinho. Entuzi. Oi? Eu tô vendo alguma arma aqui, alguma coisa. Não, só tá vendo um monte de pessoa. Aí, eu consigo pegar um fêmur. Consegue. Enquanto ele tá pegando o fêmur lá, a gente já tá indo embora, tá? Só pra ver. Peguei um fêmur. É na porta, eu vou abrir. Na porta. Tá. Abriu a porta aqui. Ah, não. Que isso. Teleporte. Não pode. Tá louco. Ó, a planta não mostra daí pra frente. Tá só avisando. A partir daqui, tudo surpresa. Porra, bê. Tá. Vocês abrem a porta, liga as luzes das salas aqui. Do lado de fora aqui, ó. Vamos poder ver cada sala. Nossa, tem. Não dá pra ver, né? Ferramentas mortais ali. Ah, dá pra ver. Tá do lado, corredor reto. Tá, eu não entendi. Por que tu não entendeu? A gente desceu aqui. Por que a gente consegue ver aquelas salas lá? Ó, aqui não é uma descida, é reto. É como se fosse um corredor reto aqui. Tá ligado. Ah, quem tá no corredor aqui consegue ver, tipo, as salas. É um corredor reto, não é embaixo, de cima. É o mesmo plano. Otan. Entendeu? Tu olha pro lado e tu vê a sala ali. Na verdade, não. Por que tu não... Eu boto a tarde ali que eu já vou chegar ali, mano. Só vim na minha rotada. Desceu, tá ligado? Por que que dá pra ver ali? Vocês não desceram de lugar nenhum. Tá aqui, tá aí. Por que que tem aqui embaixo? Não é aqui embaixo. Aqui é uma porta, vocês abriram, entendeu? Sim. Sim, mas não desceram. Tá aí. Cês tão indo reto, isso? E tem pra cá. Tá aí. Aqui não ligou nada. Aqui ainda tá bem escuro. A gente vai reto aqui, não tem. Só se alguém voltou e olhou aquelas salas lá, mas... Ô, vamos tentar fazer uma tocha com esse meu fêmur aqui, maluco. Meteu essa. Calma aí, calma aí. Bora, compadre, bora. Vamos meter uma... Não deu nenhum barulho aqui do lado, quando acendeu as luzes. Vocês começam a ouvir o murmur das pessoas aqui, murmurinho. Meu amigo. Um monte de gente aí. Que que é isso, ô doutor? Eu quero sair daqui, seu porra. Eu quero sair daqui logo, porque tem pra baixo. Eu quero ir embora. Calma, calma. Deixa eu rodar aqui, peraí. Nossa, já larga um D20 na cabeça desse negãozinho ali. Calma, calma, peraí, peraí. Só junta aqui um pouquinho, só pra eu... Aí. Nossa, vai ter muita coisa. Não mexe. Ah, tá, desculpa. Fica ali atrás. Aí, co... Nossa, desceu um D20. Cadê o... Peraí, junta aqui, só pra eu... Não tá adicionando turno, velho, essa porra. Pra cada um ter sua rodada, certo. Deu pra caralho. Ah, tá, agora foi, eu acho. Rolar de novo ou vai contar os mesmos? Roda, roda de novo. Puta que pariu. Que zerou aqui, se eu for pra outra sala. Tá, mano. Vão botando ali. Faz parte. O meu dado espelhou ali, posso? 27, coloquei ali. Né? Tirou 20. Tipo, a novela já rodou? Já. Tem um morto rolando. Nossa, tem um monte de turno. Tá. Como eu já botei no 20. Tem a mais ali. Botou a mais. Putz. Só vou tirar os zeros ali. Meu, eu tirei 20, né, mano. Eu tirei 20. Eu reivindico o primeiro lugar. Tem que botar o 20 ali, pô. Botar o 20 ali no boneco. Tá. Então eu vou ali na sala, né, já que os caras não tem... Botar o 20 ali, Will. Onde é que é? Ficou o botar, ficou. No coisa? Tá, 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 tá. 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 Tá, tá. O que que é isso? O que que... As pessoas tão vivas ou tão tudo morto? Porque elas tão tudo zoadas, assim. Alguém tava fazendo algo com elas, assim. Tipo, tipo... Experimento. Tá, e daí, tipo, eu vou vir aqui nessa mesa aqui. O que que tem? Tem um bisturi, uma faca, alguma coisa, assim? Tem, tem. Tem. E tem alguma... Tipo, alguma coisa de corte de osso, assim? Uma ferramenta. Tem de tudo, tem de tudo aí. O cara quer se amputar de novo, já gostou dele aí. Bah, cara, eu acho que eu vou amputar minha canela agora. É, tu começa a ouvir uns barulhos estranhos e as pessoas começam a se transformar, essas pessoas. Ah, não, 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 não. Ei, se matam. Não, meu, peguei... Bah, peguei uma... Vou ele tentando. Ah, não, eu fiz outra coisa. Não, eu peguei uma... Peguei um serrote e fiquei... Não. Isso, cara, que... Eu peguei o serrote e larguei correndo. Não, fica aí, Romero. Meu amigo. Eu não consigo sair correndo, me diz, cara. Calma aí. Calma aí. Cara, tinha bicho aqui, aqui, todo canto, velho. Eu até lá aí, não sei se ele consegue voltar agora. Ele já tá na porta ali. Eu consigo pelar. Eu consigo pelar pra lá. As pessoas estão se transformando ainda. Tu tem um tempinho de dar uma corrida e avisar a galera lá. Ô, galera, me ajuda aqui. Tira na perna, foda-se. Quando eu tô? Só me ajuda aí. É tanto bicho que eu rodo uma rodada pra todos. É melhor uma só. 20, tá ligado? Morreu todo mundo. Tá em mais. Puta que pariu. Que delícia. Por que que eu falei, velho? Deixa eu adicionar a turma aqui. O meu amigo tá fudido. Nossa. Ele já tá no final do corredor. Tá aí, como eu tô correndo, eu consigo rolar dois, então. Tenho vantagem. Eu 21. Eu morri até bem. Tua rodada aí, Will. Tu tava aqui, ó. Vai. Nossa, tu deu a cor de chá pra ele. Tá, então eu vou vazando, meu. Vou vazando. Tô saindo. Ah, larguei correndo. Só que te chegar no máximo é que é assim. Ah, larguei correndo. Ô, gurizada, tá vindo um monstro, mano. Tá vindo os monstros. Tá vindo, ô merda. Eu tô com um tiro de merda de nenhum, meu, mano. Porra. Vocês se acordaram, cara? Tira da pele. Pô, eles tão vindo, meu? Estão vindo? Cara, eles tão vindo, cara. Eles quem? Bah, e daí eu tava só com o serrotinho ali de cirurgia na mão. E disse, ô, meu, se protejam, se protejam, cara. Bah. Eu vim até aqui. Vai, vai, vai. E daí eu... Vocês ouvem uma multidão de berro, assim. Vamos lá, vamos embora, vamos. Vamos embora. Respeita as rodadas. O que que o Will já tá aqui do meu lado? Não, o cara não tá. Ah, vai. Johnson. Vai todo mundo dentro da porta. Eu, amigo, já atratou nela. Já passei dela. De rodada e deixar todo mundo passar. Aí, ó. Rô, dedão. Calma aí, deixa eu mostrar um esquema aqui pra mim. Orientar. 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 O que que é isso, cara? Tá aqui, Respe. Chama neném. Aí. Oh, eu fechei. Boa. 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 Maravilha. Carabalho. Fechei rovinho. A música tem uma do padre morrendo aqui. Olha só, abri a parada. Padre morrendo. Padre morrendo. Deixa eu abrir a live aqui também. Dá uma bancada aberta. Aqui tem live. Tá. Aqui tem live. White? White system. White system. Tá, calma aí. Tá, calma aí. White. White. Tá, vocês entram ali, é tipo um túnel aí, onde vocês passam aí. Olha que tá tudo muito escuro. Fudeu, fudeu. Só que corre, mãe. Tá, tu já fez o levantamento ali, White. É, eu quero deixar eles passarem. Tá, vai o... Burnaby. Eu pego, eu corro o máximo que dá pra frente, velho. Vem aqui, ó. Calma aí. Fica assim, né? Burnaby. Caralho, o Will correu daqui até aqui e eu ando dois passos pra frente. Ué, tu sabe se dá pra correr até aqui, porra? Tá tudo preto? Imagina se tu correu. Tá, a gente tá na parede, hein? Eu encosto a mão na parede aqui, ó. E eu vou correndo com a mão encostada na parede. Enquanto tiver encostado na parede, eu vou correndo. Tá, então calma. Eu vou com a mão direita encostada na parede. Parede aqui. Quer ir pra tua esquerda ou pra tua direita aí? Eu vou com a mão direita na parede. Se a parede vai pra direita, eu vou pra direita. Eu vou correndo. Um piquezão. Com a mão encostada na parede. Consegue. Consegue até aqui. E outra parede na tua frente. Continuo com a mão direita encostada na parede e no piquezão. Mão direita? É, a mão direita é sempre na parede, tá ligado? Eu encosto a mão direita na parede e vou correndo assim com a mão encostada na parede. Vai em direção pra baixo, então. Isso. Cara, esse maluco vai ir tropicar no... Tá bom. Tá bom. Tá. Vai até aí. E... A visada passou a rodada, né? Eu só falo. Então se a mão direita é na parede e vem. Tá, vai. Erege. Eu vou seguir aqui e... Eu acho algum vão, assim, pra chegar também. Não, só ouve a direção que tá vindo a voz dele. Daqui eu bati na parede, então. Tá tudo muito escuro. Aham. Tá, vou tentar seguir aqui. Eu consigo seguir a voz dele? Não tem nenhuma forma de luz pra nós ligar aqui pra ver se... Ah, peraí, voltei. Eu li o Will pelo follow. Empresta o celular aí. Caralho, o Will deu follow. Deu follow. Follow, rapaz. Ô, Baiano. Fala. Olha o celular aí. A gente tá ali na frente. Vai, vai, vai. A gente que vai andar no corredor não pode andar todo mundo junto, na real. Com a luz do celular do Baiano. Eu iluminei. Eu vou vir junto aqui. Eu vou usar o celular. Tá, eu iluminei aqui. A gente vai entrar junto, inclusive, com o celular do Baiano iluminando. Posso andar com a Erege depois dele? Iluminou aí o caminho. Tá, seguimos. Tá até onde dá pra andar aqui. Até o máximo ali onde o Victor tá. O que é que é aqui atrás? Vocês estavam mais atrás. Meu Deus, é um labirinto mesmo. Não é possível. Eu vou junto com eles. Eu vou junto com eles. Tá, tu já... Tateu nas paredes, no cabeçado, na terra. Tá, já foi o Thales também, né? Vou esperar aqui, vou esperar. Agora vai vir o bonde. Bicho, tô no pique aqui, ó. Tô no pique. Deixa eu pegar todos de uma vez aqui. Né, fraca da galera. Fraca da horda. Ó, bom que o bichão tá ruim, que daí dá pra deixar ele ali, né, meu? Deixa eu arrumar aqui. Olha um tiro na perna do Will ali, só pra ficar junto ali também. O lago. Estão se amontoando aqui, correndo em direção ao Will. Muita, muita gente correndo aí, Will. Vai, tua vez. Tá, eu tô... Vou vazar correndo. E só passa ali pelo Mikezão e pega o 38 dele e vou continuar. A arma não é assim, né? Eu acho que é só fazer o que quer. Tu pode fazer isso, mas tem que rolar um D10. Né, um 38 ou mesmo. Dá um tiro na perna dele. Briga, briga. Caralho, o cara vai tentar mesmo. Vai rolar um D10 aí, ó. Void. Ele partiu pra agressão ali, ó. Nossa. Só pegar. Ele vai pegar a tua arma. O Will rolou um D20? Não, um D10. Não, um D20. D20? Um D10? Um D10? D7. D10, né? Ah, tá. D10zinho, D10zinho, D7zinho. Nossa, cara, meteu um D20 mesmo. Tá. Vocês não conseguem ver a coisa, mas tu vai falar alguma coisa? Porra, me devolve isso, moleque. Que eles conseguem ouvir a discussão ali. Segura, agarra ele. Ele só tem um braço. Foda-se, meu. Foda-se, meu irmão. Tô de cara contigo por causa daquele soco, meu velho. Não vai nem. Deixou o cara pegar a tua arma e fugir assim. Eu posso fazer alguma coisa? Calma aí. Agora é a tua vez, vai. Agora vai. Agarra nele. Tu tentou te defender, só que tirou um, né? Sim. Deixa eu lhe pegar. Quero tentar dar uma rasteira nele quando ele tá correndo. Parde! Não, merda! Tá D10zão, hein? Cada um. Nossa, tá ruim os dados do Michel. Tu vai dar uma rasteira nele. Caiu de boca. Caiu, e a arma cai da tua mão e fica mais ou menos aqui, ó. Fora do alcance dos dois. Ih, passei a rodada, vai. A gente vai se mexer os três juntos. Pode andar os três juntos. É. É, vai ir a rodada os três. A gente tá no pique aqui, tipo... No pique, também. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente não tá ouvindo nada. Não tá ouvindo nada acontecendo lá atrás. Mas... Podes. Quero só ir reto. Tá, cês vão reto. Vai liberando aí o que dá de luz. Tá ouvindo o corredor, não me devolve isso, porra! E os barulhos de gente caindo no chão aqui. Tá, cês... Podes. Cês vão andar. Vamo, a gente vai andar. Enquanto der pra andar. Até onde puder, a gente deixar. Bota a gente o máximo pra frente possível aí. A gente tá andando. Tá. Perou aqui um pouquinho também. Tá miseroso. Nossa, eu vou ter que dar um zoom aqui pra poder ver. Nossa, eu dei um pouquinho. Cara, mas... Me... Vai ter nada pra cá, não? O lugar é esse, cara. Psh, tup, tup, tup. Tá, liberou isso aí. Cês podem andar. Tá, tipo, pra cá não tem nada? Não, né? Se eu não libero aí, não tem nada. Tá, então, juntei ele. Tá, tá. Tem que ter uma agoniazinha ali. Fica meio aberto. Tá, precisando andar bastante, né? Agora vai vir eles. Mas eles vão vir... Babando. Nossa, vai matar... Os dois vão morrer lá. Ah, caramba. Nossa, dobrando a esquina já. Os dois caídos. Fica meio ameaçando o boneco pra frente quietinho ali, ó. Aí ele sempre fica andando. Tá junto comigo ali, ô bosta. Fica meio ameaçando pra frente ali. De boca do chão, velho. Nossa, dar rasteira no cotô que é pecado. Nossa, os bichos tão fazendo, tá ligado? O cara tem nem como, tipo, botar as bolas assim. Vai, Will. É, mano, tá caído no chão. Ah, eu tô caído no chão e eu consigo ir. Tu tá, deu uma rasteira nele só? Só deu um chute? É? Sim, não é, não. Tá caído no chão. Tá, eu consigo me levantar e pegar a arma daí que tá um pouco à frente ali. Cara, tu tá na merda também, lembrando. Tu tá sem um braço. O cara vai ter que levantar. Tá, meu, me levantei com a mão que eu tenho, cara. Aí eu levantei assim. Tá do lado aqui, tá do lado, a arma tá aqui na frente. Tá, me levanto assim. Não, na verdade eu vou dar um chute no Michel ali que tá no chão. Eu não tô no chão, tá louco? Cara, eu vou dar um chutão assim pra o Michel cair assim com essa do chão assim, velho. Caralho. Tá, tu te levantou e vai chutar ele. D10. Aham, isso aí. Michel vai defender o chute aqui, ó. Um Kotoko e o 12 quase morto. Ah, briga do século. Ah, já se levantou, já atacou ele, defendeu. Vai Miguel. Ele tá de pé? Tá, cês tá, cês dois de pé. Que bom. Derruba ele de novo, derruba ele de novo. Depois de ter defendido assim. Ele, como é que tá aqui? Peraí, peraí. Ele tá depois da porta ali? Porta aberta? Ele tá na tua frente, caído. De ao lado, ele que mexeu. A porta aberta, porta aberta. Tá caído ou levantado? Tô levantado. Tá de pé? Ele levantou e aí deu um chute. Pode. Ah, eu só vou, foda-se. Veio correndo, pego minha arma. Tá, defendeu o chute, saiu correndo. Pegou a arma e... Eu quero correr pra cá. Achei que ia atirar. Achei que ia ser ousado. Próximo. Nós continuo indo pra frente. Mãozinha dada. Segurinho ali no escuro. Tá, cês vão pra front. Tá, cês vão. Liberou isso aqui. Tá na corrida. Mas não, a gente tá correndo, não. A gente tá correndo. A gente tá dominando, não tá correndo. Então, se tu deixar ali, a gente vai. Cês tão no pique, mané. Nossa, mas dando cabeçada em parede. Calma aí, de família. Que cara, por quê? Que dá pra liberar de luz aí. Cês tão aqui. Eu tô com um toquinho de madeira, assim, tá ligado? Como se fosse uma bengala de cego. Caralho, mano. Cês tão aqui, né? Vai demorar. Porra. Calma aí, calma aí. Meu Deus. Calma aí. Liberar certinho aqui. Que que é isso na parede? Essas bolinhas aí. Se abrir a gente vai, Tuzzi. Calma aqui. É hardcore. No mapa, a gente tá indo. Tá, cês já andaram bastante, né? Tá. Agora é eles. Eu, amigo. Vocês iam dar aqui, aqui, cara. Tá bom, tá bom. A gente correu pra caralho, né? Essa rodada. A gente correu um monte. Tá, agora vem um... Eles. É eles? Querem embora, querem embora. A horda. Vem o Willis. Calma aí. E o Will se pudeu. O Will tá lá atrás. Morreu. E o Willis aqui, ó. Nossa, não rola. Se posicionar, assim, pra pegar, tá ligado? Só pra escrotizar. Opa, falta um aqui atrás. Vamos na informação. Aham. Informação de diamante. Nossa, lá de ar aqui, ó. Olhar o Willzinho. Viver o babando. Vai, Will. Ah, daí eu pego e fecho a porta aqui. Tá. Tem porta pra fechar aqui? Tem, tem a portinha. Tá, fechei a porta aqui. Crum, crum. E... Crum. Não tem fechadura. Tá, mas saí correndo, assim. Tá. E daí cheguei ali no maluco e tentei roubar de novo a arma dele. Porra, velho. D10, D10. Nossa senhora. O cara tá pedindo mesmo. Os dois eram quatro? Caralho. Foi isso mesmo? Tá, seis. Dois ficam aqui, ó. Um segurando a arma. Um do lado do outro. Vai, ó. O que que tu vai fazer? Atirar. Como é que tá essa pegada de arma aí? Como é que ele... Segurando assim, ó. Vai tá virado pra ele? A ponta. A ponta? Ah, mas ele tá com o corpo pra fora, assim. Não tá com a bico pra ele, tá ligado? Eu quero tentar... Virar pra ele e atirar. Nooo... Forçar... Que isso, meu? Para, para, mano. Tem um cara que... O cara se... Vai se foder, né? Que isso, mano? Que isso? Calma, calma, mano. Ei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. De 10. Puta que pariu. Nossa. Numa força hercúlia o cara conseguiu, tá ligado? Com braço, tá ligado? Tu vai dar o tiro, mas não vai pegar nele. Ele vai defender e vai... Vai defender. Vai na porta. Não vai pegar a bala na mão e jogar de volta. Larga essa arma e sai correndo. Acabou, vai os 3, hein? Meu Deus. Meu caralho. Que te ouviu o tiro, ah, foda-se. Vai, 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 vai. Tá, deixa eu só me identificar onde é que vocês estão aqui. Tá mais perdido. Nesse labirinto. Que eu não posso, tá ligado? Tá com medo de liberar tudo, tá ligado? É pra cá, ó. É pra cá, ó. Deve ter coisa escondida aí. Ai, meu Deus. Deve ter um tesouro aí. Meu amigo. Fudeu. Tem dois caras. Agora eu fudeu. Ah, virei pra minha esquerda. Tá, vocês vão pra onde? Pra cá, pra cá. Puta, acho que... Os caras... Vocês podem ir lembrando. Vocês podem ir fazer o que vocês tenham. Quem tem a luz, eu sigo. O pessoal aflou junto. Vocês vão junto, hein? Sim, hein. Eu tô com a luz, né? Tá, qual o lado? Pôs a luz, né? Pra cá, né? Pra cá. Calma aí, calma aí. Tudo ele era dividir. Nossa, vai ter... Vai ser sem caminho. Não tem saída! Não tem saída! Volta! Eu vi. Voltei. Calma aí que tem, peraí. Tem. Deixa eu ver se... Tem aí? Tá certo, tá certo. Não tem, não tem. Volta, rapaziada. Volta. Não tem saída! Não tem saída! Voltei na parede. Assessor pra cá, né? E voltamos. Liberou alguma coisa pra cá ou... Calma, calma, apressadinho. Tô perguntando só, meu tio. Meu tio. Meu, já volto aí, cara. Só um pouquinho. Isso aqui. Pegue reto! Pra cá não tem saída! Onde é que vocês estão... Ainda tem noção de direita e esquerda. Não tem nada pra cá, não. Deixa eu ver onde é que vocês estão... Sério, tem aqui? Vou não perder. O meu mapa original... Não tem nada pra cá? Parece, mas não. Acho que não. Pois é, eu não sei. A barra preta tá bem em cima. Só cropou errado. Não, tem sim. Aqui tem, ó. Quem tem aqui? Quem tem aqui? Tem caminho? Tá jogando luz ali. Calma aí, Calma aí. Caminhos. Tem muitos caminhos! Meu amigo. Esse aqui, o primeiro que apareceu. Pro meio? Tá, a gente foi pra direita, então. Foi o primeiro que apareceu. Não, só detalhe. Quando os caras vier, vai estar tudo escuro ainda. Não botou luz. Eu imagino que eles estão perto da gente, Jaco. Calma aí, cês tão aí. Cês tão aí, cês tão aí. Tô nem raciocinando, cês tão correndo. Não sei nem quem tá junto comigo ali. Tem mapa, tem mapa. Inclusive, nesse outro lado aqui. Tem, tem. Ah, né? A gente passou reto? A gente... Tá, mas cês viram aqui. Corredor. Tá, mas é pegada. Puta merda, velho. Tá, foda-se. Deixei mesmo. Tá. Só que cês tão muito grande, né? Eu acho que eu vou ter que... Tô comendo todo o caminho. Não tô enxergando, né? Só dá um zoom aí, clã. É nóis. Tá. Tá, calma aí, ó. Isso aqui é um bocadinho. Mais um tempo. Eu fiz um quadrilhão de quadrados ali. Vai, vai. Tá, já tá bom, né? Cês já andaram pra cacete. Vai dar a volta aqui, velho. Cês já andaram pra um cacete, né? Agora é eles. Agora é eles. A gente tá fazendo um desespero. Agora é eles. Nossa, mas quebrou a porta. Eles vão entrar aqui, ó, louco. Cês ali brigando pela arma e os... Bicho até do lado dele. Cês até um bichinho andando correndo deitado ali. E o Will mexendo boneco pra frente de novo. Não tem a metadinha do corpo do New World lá. Tira o boneco dele. Acabou. Tá, o que que... Faz aí, o Will? Bah, meu. O Michel tá relutante, eu... Bah, olha assim os bichos vindo e vou correr, cara. Vou correr pra cá. Tá. Deu uma corridinha de leves. Miguel. A porta tá fechada, né? Ainda. Não. Ela tá só fechada, assim, tipo, como se fechassem cadear, né? Tem. Tem cadeado. Vou correndo... E dá. Tá. Até aí, até ali, até o... O Michel tá com três de vida. Dá pra ver isso? Ah, o cara viu mesmo, velho. O cara viu. O cara viu na live. O cara tá vendo spoilers. Cês três aí, cês três aí. Vamos ver a dada. Ninguém solta a mão de ninguém. Ai, caralho. Pra ninguém se perder, nós vai... Tá, corrida. Calma aí, que... É complicado isso aqui. Tá. Cês fã aqui, resguem. Quero entrar de novo. Pra baixo. Calma, Beisola. Eu tenho que tirar os bagulhos. Foi mal. Fez um monte de quadradinho. O Michel chegou perto de mim, eu vou tentar pegar a arma dele. Ah, eu mandei. Tem uma opção que tu só vai clareando, tá ligado? Não precisa botar quadrado. Agora já... Agora já era. Vai liberando a visão. Tá. Vral. Cês desceram aqui, né? Era o dia. Vral. É. Vou com ele. Vou com o cara da luz. Cara, tem um labirinto aqui, velho. E os caras tão lá na entrada do bagulho aí. Na escuridão, né? Nossa, nós foderam essa parte lá. Ai, caralho. Pera aí. Tá. Cara, até aí tá bom. Depois que eu conseguir matar o Michel ali, aí vai ser um pouco melhor. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá aqui, vocês viram isso aqui também. Esqueci de tirar. Não dá pra andar ainda? Vem pra cá, velho. Tá bom, tá bom. Cês já andaram bastante. Ficaram aqui, olha. Coisinha. Fica quebrado aqui. Vai, zumbizira. Nossa, mas eles vão capotar essa porta aqui lá no escuro. Uma rodadinha pelo menos pra fazer isso, por favor. Seja é meu justo. Tá, não. A porta tava aberta já. Não, mas tem maçaneta, pô. É o Jaski Park, o bicho vai e gira essa merda. Olha a quantidade. Só pegaram. Abaram a porta. Ah, uma rodadinha. Tudo, uma rodadinha. Libera pra nós isso aí. Eu sou do mal. Filha da puta. De um morto. Tá, já. Pum. Abriram a porta aqui. Cês já ouvem assim, ó. Do lado de vocês. Vai, Will. Bah, meu. Pego e... Largo correndo aqui. Botando a mão na... A mão direita aqui na parede. Lembrando como tá escuro pra fazer. Cês andam... Tem que andar menos que eles, né? Tipo, cês andam um pouquinho a menos. Justo. Aí tá bom. Eu cheguei aqui, ó. Não, aqui, ó. Safado. Vai, Miguelito. Mas o Will não tem o isqueiro? Não. Mas é que o isqueiro tá só na faísca, mano. Vai, Charles. Pegado. Aí deu tala pro Messi, fideu. Eu quero. Ô, me dá a arma, cara. O que tu vai fazer? Tu já vai falecer, mano. Eu levava comigo ele. Eu levava. Eu vou tateando aqui, andando. O mais rápido possível. Tu ouviu um espaço mais ou menos onde o Will tá indo, assim. Esqueci. Eu quero dar um grito também. Tenta pegar minha arma de novo. Já era pra ti. Bravo. Tá aí morrendo, nojento. 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 Quando tu falecer, eu vou pegar tua arma, mano. É isso aí. Já era. O grande também. Os zumbis também tão gigantescos. Opa, opa, lago. Tá, foi? Foi, foi. Foi, 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 foi. Os três aí. Pra cá, gurizada, pra cá, gurizada. Pô, mexeu aquela horda lá, mano. Tô arrumando os bichos aí. Mexeu a horda, pô. Tá, se isso for pra direita. Ai, cara, cadê o jogo? Puta merda. Ah, voltei. Volta! Volta! Assim, volta. A luz, espera a cara da luz. Vamos, paiano! Tá seca. Tá sem caminho. Vamos, paiano! Eu vou ir pra cá. Peraí, 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 peraí que tem. Puta, me deixou sozinho aqui? Ah. Posso parar? Nossa, eu vi o rio. Tava vendo. Tá, calma. O que vocês tão fazendo, porra? Falei pra voltar, os caras foram. O bençol tá lá no escuro. Tá, tá no escuro. Vem pra cá. Tá aqui, pai. Volta! Vai esperar a tua rodada agora. Eu escuto ele gritando, não tem ca... Mas é um... Eu quero dar mais a tua. Passa o senhor pra cima aqui, hein? Eu escuto ele gritando, não tem ca... Mas a luz tá com ele! Meu amigo, me fudiu. Meu amigo, o arquiteto tava certo. Volta! Puta que pariu, mano. Tá, parou. Bora ver as minhas delas. É, Otuzi, pergunta. Eu reparei. Vou te perguntar pro Telegram, na verdade. Porque eu reparei um negócio que se pá... Tá. A luz verde é caminho sem saída? É. Foi basicamente isso que eu... Percebi. Por isso que eu queria voltar. É... Eu vou embora, gente. Desculpa. Esse aí não tá aí, não tá no mapa isso aí. Tá? Não, que eu olhei o bagulho e vi, ó. Aqui tem caminho, aqui não tem, aqui não... Aliás, aqui não tem, aqui não tinha. Isso aí, vocês podem deduzir, né? Não preciso falar nada. É, eu olhei. Também, isso aqui existe no mapa? Não sei. Essa florzinha aqui? É, tipo... É nada, é uma florzinha verde. Ué, faz luz isso aqui? Não, não faz. Só quando vocês iluminam, vocês conseguem ver. Essa florzinha verde aí dá pra bolar? Ela não é luminária, né? Tá, calma aí. É os zumbis agora. Meu Deus. Nossa, eles tão no ódio. Eles tão no ódio. Perdemos. Voltei, voltei. O que aconteceu? O cara, o Tugo acabou de falecer e eu peguei tua arma. Barbada, sim. Tão correndo aqui, ó. Babando, tá ligado? Nossa, aí já... Ah, zumbi não enxerga no escuro. Mas eles tão sentindo o cheiro. O barulho deles correndo. O cheiro, barulho. Discutindo. Ah, mano. Esse cara não ajuda o grupo mesmo. Só imagina aquela onda de zumbi assim, fazendo a curva. Nossa, um por cima do outro assim, tá ligado? O World War Z, tá ligado? Exatamente. Batendo de cara aqui na parede a pau e vai. E vai, ó. Bah, continuo andando assim, vim até aqui, ó. E daí tentei riscar o isqueiro. Deu certo ou não? Que isso? Não. Não deu? Não tem lugar? Pra que que tu foi falar, né? Que merda. Ó, o isqueirinho velho, tá ligado? Tá? Não, consegui até aí só. Vai, Miguelito. Ah, enquanto eu tô tatiando as paredes aqui... Esse aí vai falecer, mano. Esse aí vai morrer. Quero dar uns dois tiros pra trás, assim. Pá, pá! Dois de dez aí, mano. Olha, já... Ó, se morrer... Oito, errou. Tirei um, o outro acertou. Ah, vai dar um... HS nesse aqui, matou. Tu tirou dois, um? Ou foi o Michel tirou um? Eu tirei um, eu tirei seis. Não, o seis e o um. O seis e um. Tu tirou um e o quê? Tu tirou só um, tu disse? Tá, como... Sim, eu tirei um oito que eu defendi. Onde tem oito? Não tem oito ali. Tem sim, acima do Michel. Ah, lá. Nossa, mas tu rola antes do cara tirar, ô caralho? Tirou um... Eu também tirei um, tu matou o zumbi ali. Mas, né, tem uma rapaziada aí da trás. Eles vão ter que tirar um turno pra poder passar por cima desse zumbi que tá bom. Tá, tu vai querer dar uma passada pra frente. Correndo desesperado, o máximo que dá, tá tirando. Passada de mão no saco. Vai. Vocês dividiram agora os dois aí? É. Depois o ar. Peraí, veio no pique atrás de onde ele tava. Uuuuuh. Olha aqui, ó. Feio, pique. Bora, 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 bora. Tá iluminado, vocês chegam até aqui. É, nós, arquiteto, nós chegamos. Peraí. Vamos junto na próxima. Calma aí, deixa eu ver o negócio. Pegue as plantinhas roxas. Pelo amor de Deus. Pegue as plantinhas roxas que dá, bom. Não, não faz sentido isso, mas foda-se. Tá, vocês juntaram, então vou passar as três rodadas aqui já. Tá não, mas eu não, ué. Tá, tu ficou esperando eles? Ou não? Eu fiquei. É aí, no escuro, sozinho. É, eu queria ir indo, tá ligado? Eu queria avançar. Eu consigo ver quando eu tô perto dela? Não. Tu tá no escuro. Puta. Não dá luz essa porra. Ah, mas eu sei lá, eu fui só batendo a mão no corredor aqui, tá? Eu vou andar mais lento, então eles vão me alcançar de qualquer jeito. Tá, tu tá aqui no escurinho. Quando eu ver um caminho eu vou parar. Tu tá aqui no escurinho, cadê tu? Tá aqui no escurinho, cada vez o Herédito tá menorzinho. Agora é a vez deles. Eu chego, peraí, peraí. Que? Tamo junto. Acabou. Nossa senhora, fazendo a curva, subindo na parede. Toma aí, gank. Bateram aqui, ó. Acontece. Bateram aqui, ó. Bateram aqui. Bateram aqui. Acabou. Soltam aí nesse. Tem quantas balas aí, meu brother? Nossa, estão muito perto de ti. A primeira vez que eu contei tinha oito. E era lá em cima. Cara, vai dando tiro. Maglock. Deixa eu voltar, mano. Deixa eu voltar. Feito com 20 balas. Tem muito, muito bicho. Vai, calma. Por que tá movendo o seu filho do mar? Nossa senhora. Ô, tira o controle dele. Tira o controle dele. Uma criança. Vai, Will. Talvez. Vai, meu. Vazei, vazei, mano. Fui correndo e peguei essas florzinhas aqui. Lógico. Vai até aqui, ó. Tá escuro. E o amigo. Tu não consegue enxergar nada. Tipo, elas têm cor, mas tipo, elas não brilham no escuro. Ah, tá. Então se chegar perto, tu consegue ver a cor. Se tu iluminar, assim, tá escuro, né? Porra. Mas eu já tô, bah, já tô longe dos zumbis. Graças a Deus. Tá, vai, Miguelito. Uma boa chance de ter carne fresca. O Michel vai falecer muito. Quero dar mais duas balas pra trás. Ah, dois de dez aí. E o outro vai ficar perdido no labirinto na escuridão. Olha. Olha. 7-7. 7-7-7. Nossa, que delícia. Era que crashou a página. Já pensa. Onde é o bom, meu? Onde é o bom? Onde é o cara vai todo mundo. Vai rolando até. Você até crashou. Crashou a página. Aí, voltou. Espera, três já foram aqui. Vamos ver mais uns três. Eu confio. Pá, pá. Dando tiro pra trás e correndo. Tá, tirou sete. Outro é cinco. Tá, esse aqui tirou sete. Tirou dois, sete. Sete, sete, sete. Sete, sete. Show de bola, meu corpo. Se não, vou arrastar os corpos. O outro não chega a matar. Mas tu lesiona aqui, né? Tirei cinco. Eu te... Fala pra trás. E caminhou. Tá. Vai os três. Tensou aí. Bond. Ilumina, por favor. Bora! Vai, vai, vai. Bora. Vai. Vai. Ilumina. Não tem patrono. Luz, luz, luz. Direita. Verde. Direita. 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 Volta, porra. Volta, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. É. Aqui. Ó. Tem roxo aqui. Vem, 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 vem. Vocês não lembram na hora aí. Vem, vem, vem. Caralho, não tem patrono. Ó, porra. Vai arrebentar meu chinelo? Chinelinho com prego. Cadê? Cadê a parede? Aqui. Não. Calma, calma, calma. Vocês estão arrebentando. Parado, rapaz. Para de mexer tanto. Pela flor de Deus. Peraí que eu tô arrebentando, rapaziada. Para do que? Sabe. Sabe, 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 sabe. Aqui, aqui, aqui. Tá bom, já tá arrebentando. Tá arrebentando. Tá arrebentando da bunda. Bom, chinelinho Havaiana branco, tá ligado? Só o bambininho do Brasil. Agora é isso. Arrebentou ainda. Arrebentou. Agora é isso. Estão cruzando aqui, ó. Vai. Vem tudo as paredes. Resgue. Nossa, isso é uma autocola. Vai. Vem duas balas. Eu confio. Toca mais umas três, quatro balas ali, mano. Nossa, tem os cadáveres do bicho se movendo. Só acaba quando o mestre fala que não tem mais. Tá, vocês estão aqui no corredor, tudo vai void. Mesma coisa, continuo correndo. E atiro. Vai pra trás atirando. Vou tentar dar três tiros agora. Ah. Não tem nem erro, tá ligado? Tem aqui, ó. Três. Tem três. Não tem. Não. Tá, tu dá. É que eu não sei. Eu não tô contando minhas balas, né? Dá dois e o terceiro. Só um clique. Eu achei que eu quero fazer assim do Walking Dead. P10. Ó. Nossa. Porra. Que coisa. E arrombados. Tu dá os tiros pra trás. Só vê o clarão assim pegando na... Nas paredes ali. Mas tu consegue também dar uma enxergar. Tu vê o Will assim no final do... Pelo clarão que a bala fez. Tu vê o caminho reto aqui. Pode dar uma adiantada aí. Tu buscou o Will. O Will já foi, né? Tá. Agora os três de novo. Eu pulei a vez do Will. Pulou sim, meu. Era eu antes do Michel, meu. Ah, é verdade. Tá, vai, vai. Cancela o turno. Eu tô aqui, meu. Tá. Beleza. Aí eu tô aqui. Não tá enxergando, seu merda. Tudo escuro, tá tudo escuro. Fazer curva, tu trava. Tá. Agora os três tansos. Meu amigo. Ilumina pra nós, ilumina pra nós. Vai. Vai. Agora, moleque. Joga essa luz. Eu sobrevivei isso aqui. Eu vou fazer academia aqui. Pô, dor, dor nas costas. Puta merda. Não, não. Tá verde. Pra baixo, vamos pra baixo. Calma, calma. Não, pra baixo tá verde também. Não. Tem caminho aqui, ó. Aqui, ó. Não, pra baixo não. Aqui, ó. Tem curva aqui. Desce, desce, desce. Desce aqui, ó. Vamos pra baixo. Deixa eu ver um negócio. Autogramo. Calma. Ah, meu Deus. Pra cá, pra cá. Acertou. Deus. Como é que eu tenho... Tem bagulho aqui, eu acho. Ah, cês... Tá, cês viram o caminhozinho ali pra cima. Meu Deus, acima de tudo, compaite. Nossa, é. Só olhe o verdezinho ali. Né, né, né. Tá, então a gente vai. Calma aí. Calma, calma, calma. Abriu, tô indo. Chegado. Tá horrível. Isso não acaba nunca. Já tamo no bairro do lado, já. Cadê o meu outro? Meu Deus, caminho, caminhozão. Caminhozão. Ou é meio que sem saída. Nada. Ou vai ter boss ou é saída. Tá, abriu aqui. Calma aí. Tá, agora é os outros lá. É eles, é eles. Cara, que cagada que eu fiz esse bagulho das cor. Eu tinha, eu tava preparando isso já também. Eu quis parar de, será que é mesmo? Eu olhei ele, que verde sem saída. Ali embaixo, verde sem saída. Tuzzi. Tuzzi? Isso que tu pensou. Exatamente. Tuzzi. Tu criou esse mapa, né? Porra. Vai, Miguelito. Nossa, tá na, tá na. Sou eu depois, sou eu depois. Mordendo tua bunda. Calma aí. É o Will. Sou eu depois dos guri. É o Will. Os guri. Tá. Ah, deu. Vim até aqui, ó. Tá, tu veio até aí. E agora, pra acertar o caminho? Vai pegar o caminho mais curto, tá ligado? É uma safada aí. É, agora. Tá, tá easy. Tá fácil. Agora que nós exploramos tudo já. Tá, tá tudo escuro aqui. Vai pra cá. Interrogação ali. Eu vou pra esquerda aqui. De quem olha. Tá, tu tava onde? Não sei, velho. Nossa, ué. Não, não, não. O cara não para de andar, velho. Para. Ah, mas eu tenho que vir até aqui. Eu tava aqui já, mano. Para de desenhar, filha da... Vai bugar a parada. Eu tava aqui, maluco. Tirei, tirei. Eu andei até aqui. Tava aqui? Aqui e aqui, né? Tato anda até aqui. Cara, o cara tá dando... Não, eu tava aqui. Eu só vim até aqui. Para de desenhar, velho. Pelo amor de Deus. Não sou eu. É o Will. Ah, tá. Tô trolando. Vai... Miguelito. Não tá passando os turnos ali, tá? Só pra te avisar. Passei. Ah, vou... Ah. Passei. Ah, começam a tossir muito. Eu acho que tu... Acho que tu tá na hora do final e... Digno de... Doutor. Não tem nem a última bala para, tipo, não morrer para os zumbis. Sai correndo e... Abraça todos os zumbis, assim. Ah, pensei assim. Vai, toca a música de eles de novo aí. Eu consigo andar... Continuar correndo. É o máximo possível. Eu consigo ir aqui. Tô sendo pra cacete. Tá. Agora é os três. Tanso demais. Eu, amigo. Vai! Liberdade! Calma aí. Liberdade. Ah, já tirei a roupa, já. O celular é blue, hein, mano. Aquele celularzinho com a lanterninha lá. Tipo, uma lampadazinha em cima, tá ligado? Calma aí. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada. Blue. Deixa eu dar uma olhada. Puta merda. E agora? Tereré. X-Q dele. Não sei pra qual lado é a saída. Eu acho que pra direita, porque pra aí a gente vai subir. Direita. É a noção lógica de... Tem verde lá pra cima. Vamos pra direita. Vamos pra direita. Calma aí. Eu sou um arquiteto. Ah, não. Tem verde também. Foda-se. Não é pra lá. Vambora. Só vai. Só fui. A gente vai só pra direita. A gente vai pra direita. Calma aí. Calma aí. A gente nem subiu lá. A gente só foi. A gente caiu? Will. Não. Will. Will caiu? Será? Não sei. Passa no nosso rodado, espero amanhã. Espera. A gente tem que ver... Tem que vir pra direita. Tem que vir pra direita. Ninguém quer correr pra cima, não. Ninguém correu pra cima nisso, gente. Ficou. A gente veio até aqui. Direita. Pra cá. Direita. Direita. Outright. Foda-se. Só existe homem e mulher. Tá, calma aí. Voltou. Aiste. Ah, meu. Boa, mano. Eita. A direita. Eu controlo o teu. Não sei se tá. Tá. Ah, ô. Não tem que tá aqui, mano. Vocês são muito cachorro, mano. Não, calma. Tem que tá aqui assim já. A gente já não pode me alcançar, mano. Nossa, o que que ficou... Calma, tá tudo escuro. Tá falando dentro do jogo. Por que que não liberou a tela pra nós? Estava aqui, né? E a câmera... Calma, é muita gente falando. Não é a rodada dele. Para de discutir com o Will. Calma aí. Ah, por que que eu tô... Por que eu não consigo mexer, velho. Consegui tirar os bagulho. Ué. O que que aconteceu? Aí. Ué. É que vocês estão de cima do bagulho preto, né, velho. Sai do bagulho preto. Sai. Boa, tremo. Não consigo pegar o bagulho preto. Caralho, o Michel deu os... A camada é errada. Ela subiu todos os bagulhos preto, depois veio o mapa inteiro. Deu, capaz. Olha, esse aqui é diferente. Vai, vai. Tá muito bugado. Esse aqui eu não consegui... Consegui também. Tá pra cá. Tem rosa. É pra cá. Seria engraçado. A gente sai só o pelotão de fuzilamento ali, tá ligado. Sinal do... Tá, para aí. Agora é eles. Peraí que eu não rodei. Agora é os bichinhos. Cadê? É os menino. É os menino. Agora eles vão vir. Eles vão vir. Pra um idoso que tá quase morrendo, tá correndo bem pra caralho. Eles vão vir aqui, ó. E eu venço. Tem um corpo aqui. Que pedido. Tão na cola. Mas tem um ali que não tem nem tronco. É só as pernas. Ali, ó. As perninhas. Ele tá sentadinho. Sabia, ele tá com a cabeça na mão. Eles tão ali muito perto. Já tão muito perto. Pode estar debilitado. E é isso. Vai. Will. Ah, meu. Como ficou tudo iluminado agora, eu vou correr até aqui. Não tem nada iluminado. Tudo iluminado. Então eu pego meu boneco e vou vir até aqui, ó. Tá, tu não consegue vir até aqui, tá te achando, ó. Esse cara gostou de desenhar mesmo. Como não podia mais chama boneco, né, mano? E agora é tua vez, Lloyd. Vou desencadar. Cara. Lloyd. É a tua vez, Lloyd. Nossa, o bicho colou, né, David? Eu quero. São mais rápido que vocês, né? Bora, Chico. Cara, ele tirou 60. Do D10. Tá de hack. Tá acabando, Flávio. Tá acabando. Quero jogar... Minha arma pra trás. Caramba. Quero jogar a granada que eu tenho na mão. Andar, andar. O máximo que dá. Vou puxar meu fuzil agora. Não consegue nem até aqui. Minha RPG. Não tô hoje, né, David? Tá muito fácil. Nossa, imagina que a pressão... Cara, dando na caverna, assim. Escuro, vendo os bichos. Nossa. Ah, não. Voltou. Caiu, voltou. Tá, tu vai até aí. Quer mais? Só isso. É isso, né? Eu não tenho muito o que fazer, ué. Vai, as três, tá? Tossi. Posso tossi um pouco. Tosse deles. Vai, vai. Câter de Banana Tiger. Banana Tiger. Banana. Baia ali na frente. Tá. Calma, baiana. Vou embora. Tirando aqui, ó. Que eu botei um monte de quadrado. Deixa o cara com a lantar. Meu Deus. Ah, não. Um zumbizão. Cada em espiral? Em forma de escada. É um zumbi fora de escada. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Tira o controle deles. Tira o controle. Todo mundo. Calma. E aí, aqui, ó. Na escada descendo, vocês acham? Deles. Puta, né? Nossa, eu vou dar um balaço. Nossa, mas eu vou atirar também. Foda-se. Depois, agora é o Will Survive. Ó, o Will pode ir pra cá, ó. Vai, vai fazer barulho. Vou pra cá, vou pra cá. E, ó. Tô num flanco. Isso. Tá, vai. Miguelito. Tá. Eu tateando. Eu tava tateando essa parede daqui. Eu quero vir pra cá. Tá. Pra cá. Tá, aqui. Agora é a vez deles, né? Eu, amigo. Ué, não é a vez três? O bugou. Eu passei, ah, eu passei as vezes dos três, dos bichos. Os bichos eram antes da gente. É, tá. É verdade. Vamos rodar aqui, ó. Opa, pagou. Sobreviu mais um não rodado. Vai atrair eles aí pro... Ah, se for pra mim, velho. Se for pra ti, outro lado. Não era, não queria. Se for pra mim, eu ia ser o ato herói que o cara lourou os zumbis pro lado errado. Que foi pra um caminho sem saída, se fodeu. Ah, vai no soco, foda-se. Os zumbis tão muito rápido, hein, Will. Desce a mão dos caras. Vai, Hank. Vai ter uns que vão reto aqui, uns tansos, velho. Vamos pegar ele aqui, tá ligado? Quero só ver. Vamos fechar ele, velho. Tá, os três tansos lá. É pac-man, né? Que lindo, velho. Como era a vez dos tansos, eu vou adiantar um aqui, ó. Tá na cara aí, ó, do baiano. É a vez deles, né? É verdade. Entendeu? Vou dar bala no zumbi aqui, ó. Me movimentar pra cá pra não ter risco de pegar nos caras aí. Nossa, mano. Eu fico cada um pra um canto. Vejam como o atirador profissional trabalha. Nossa! Aí tu tira 10. Ó o homem zica. Nossa, opera. A gente tem uma nota alta, né? Para o Barnabé, atirador. Tirar um basto no peito, o zumbi vai cair. Caiu de novo. Caiu de novo. Foi pra trás, muito lesionado aqui. Achei, achei. Vai, vai, vai. Dale. Vai, baiano. Ele caiu, eu não gosto de acertar. É o coisa, né? Eu? É. Ah, tá. É que eu não tô vendo. Puta, eu tenho uma bala. Tira! Caralhas... O cara quer economizar a bala. Eu não tô com a arma na mão. Agora que eu briguei. Eu tô com um toco de madeira. Dale. Vou jogar o toco. Vou jogar o toco. Dá o famoso... Aqui, pai. É um. Vai, tu. Ah, tu toca o toco, pega nele. Não, faz nada. Dá nada só, é. É só um pedaço de lenha. Só dá o toco. Tá, é o baiano? Ele caiu? É, eu puxei a arma, tá? Dá só pra avisar. Mas tá tudo errado na ordem, mas vai. Não, tá certo. Não, tá certo. Turn order andando não faz sentido algum mais. Vai, vai. O bicho caiu? Tá, tá caído. No caso do tiro, né? Ah, como assim? Caído como? Ele caiu no chão? Tá pra trás. Ou só pra trás? Um monte de chambas no peito. Eu tirei no atalto, né? Tirei oito também. Nossa, uma match com vantagem, né? Porque é uma 12, uma bala assim pra... Mano, eu tô com a arma no bolso também. Puta que pariu. Na verdade não, não. Tá na minha mão. A 12? A 12 no bolso, como? A GTA só botou coisinha pro lado, assim. Eu vou dar um tiro nele, a 12. Tá. Parece que rola com vantagem aí, que ele tá deitadinho. Dois, né? Dois. Uma vez na vida, Thales. Mata! Nossa, Deus. Nossa, mas... Explodiu. Tá, matou. Ali? Chegou a sumir? Só ficou o sangue na parede. Desintegrou, assim, tá ligado. Agora é a vez deles. Explodas. Rod. Toca a música, eu posso tocar? Pode tocar. Ah, morre então, não é bom. Passa a Tussi, andando devagarzinho, eles te alcançam aqui, ó. De três. Toca, toca. Ó, o menino aí voltou. Sai na mão com eles. Vai foda-se, cara. Vai atirando. Tô tentando... Fazer o que dá, né? Batendo. Lutando. Eles já tão mordendo, assim, as tuas costas, tá ligado? Tem um trapézio. Quebra o pescoço dele. Ó, eu acho que, por honra, ele teria que ter o direito de levar, tentar levar pelo menos um no soco. Vai dar essa honra aí, Tussi? Claro. O que? Tentar, o Michel vai tentar levar um no soco. Não. Tentar levar pelo menos... O Hew foi... ...zonado. E aqui, ó... Tá na cola do Hew os outros. O Michel morrendo ali. Ah. O Tanso vai correr ali ainda ali, pra ver se tem mais coisa sobrando no alimento. Só entrar de novo aqui, meu, que eu tô perdido. Ou... Vai, Will. Cobriu o caminho que é arrombado. Era o Will primeiro, né? Mas... Já tava morto aí. Vai. Vai. Caralho, tu descobriu tudo de novo, eu fui eu não saber o caminho. Vai, Will. Mas é que eu não tô... Só fala onde é que toquei. Ele não tá logado, ou não é isso? Eu quero... Eu quero ir pra aquela... Ele tava curvando, assim. Tava curvado. Ó, eu quero vim aqui, ó. Vim assim. Eu quero vim aqui, ó. Eu tô vim aqui, ó. É o quê? Aí. Ela tem que falar só... Tu pode vim até aqui. Clica na reguinha ali, Will. É reguinha, cara. A ferramenta da reguinha ali, daí tu consegue fazer isso aqui, ó. É demais! Qual reguinha que não dá pra ver? À esquerda, lá. À esquerda. Fica mais. À esquerda. Eu botei pra te controlar, mas vai até as curvas, ó. Pelo amor de Deus. Opa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui é um caminho, ó. Tu não pode pular a parede. O cara quer atravessar. Tá vim aqui, ó. Tá até aqui. E o Michel. Agora bota na rodada do Michel ali. Michel morreu já. Ai, Michel morre aí. Rodada do Michel. O ex quer morrer. Tomou ex-vídeos. Tá, vocês três. Os três tantos agora. Subir a escada aí. Sabe com cuidado. Pode ter mais zumbi. Subir a escada. Ah, vocês tão subindo a espiralzinha ali. Quem sumiu? Caralho, deixou a escada o mapa atrás dela. Tá, subiram ali. Delete, delete. Subimos. Agora é dois deles. F, Will. Será? Eu acredito. A Yana ficou pra trás. Aqui já. Não tem mais saída. Estão. O banheiro não foi, foda-se. Vai morrer com o parça dele. Vai, Will. Pra onde tu vai, Will? Ih. Ih, Will. Vai queimar o PC. Vou vazar. Tá. Então, por onde? Subcercam, Will. Tá desligando, ligando. Matam ele aqui, ó. Nossa, vira nada aqui, né? Só da binguinha. Deleto o baiano ali, pelo amor de Deus. Sobrou nem o cotoco. Onde é que tá o baiano? Tô vendo? Tá na escada? Aqui pra mim não tá, eu juro. Não tá ali. Tirar um... Caralho, pra mim não tá. Move o teu boneco aí. A gente acredita em ti, tudo isso, relaxa. Ah, agora apareceu. Ah, tá. Tá, cês... Sobem assim, vão subindo, até que cês encontram uma gradezinha também, lá por cima. Meu Deus. Cês... Abrem. Puxam pra cima, assim. Calma aí. E encontram o mundo infestado de zumbis. Calma aí. Os policiais eram zumbis. Calma aí. O governo é de zumbis. Sociedade inteira. Os intrusos. É a nova era. Nós somos a lenda agora. Calma aí. Calma aí. Eu quero o cachorro. Só pra quem já leu o livro vai entender isso aí. Aí, ó. Isso aí. Pronto. Sai do bueirinho ali, ó. Pra rua. Livres. Ah, lê, lê. Lá, lê, lá, lê, lê. Acabou aí, acabou. Cadê minhas palmas? Parabéns aí. Livres. Mas eles tão conseguindo o bueiro mesmo? É, atropelado por um cês. Eles tão lá, entretido no Will. Bota alguma coisa em cima do bueiro. Da parte de fora. Passa o caminhão do Resident Evil ao lado. Os caras que me metem no hamburgão, assim. Os caras perdidos no meio da rua, assim. A galera. Tudo suja com arma. Nenhum policial à vista, não? Só pra tentar dar um tiro nele. Esse filha da puta. Eu saí com a doze na mão. Não, a doze na mão do bueiro. O que é trai, tio? O policialzinho só me olhando ali. Vai preso. Bom dia. Escondi a arminha aqui nas costas, aqui, ó. Três balas sobrando. E fui embora. De novo, Bençola, vivo com uma bala no pente. Vou direto pra rodoviária pegar o olho. Eu tô mais longe daqui. Epílogo agora. E agora, compadre? O que a gente faz da nossa vida? Acabou, acabou aí. Isso eu não sei. A gente tem que avisar alguém nos jornais, sei lá. E ir embora daqui o mais longe possível. A gente tem alguma prova? É só mandar pro prédio. Quando chegar num prédio cercado pela polícia, eles vão ver. O que foi isso, velho? Vou falar lá. Acabou, acabou. Vocês aí, ó. Agora fica pra imaginação. Quer as palmas? Deixa eu ver. Fica pra imaginação. Hã? Quero as palmas? Quero. Quero as palmas. Essa história é foda. Sobrevivemos! O melhor pône corta as palmas, Sonda. Eu vou te dar uma segunda temporada pra gente desligar palmas. As foram as palmas. Não deu pra ouvir nada hoje. Só fez um barulho. Tem que ter uma segunda temporada pra gente resgatar o doutor lá no prédio. Ah, vou resgatar. Caralho. Eu ia bem de boa lá ver se tinha mais alguém pra ajudar. Vai lá, morrer. Vai lá, vai lá. Caralho. Você tava com doido de vida, né? Eu ia tentar o máximo que tava. Até chegar o quarto andar, velho. Vai morrer, vai morrer. Começou a tocar música. Caralho. Começou a vir os créditos assim, tá ligado? Eu, velho. Fopei ainda. Fopei. Marvin subindo lá. Fazer a play. Legal, Marvin, que tu subiu pra matar. Pra morrer no seu quarto. Música triste. Porra, mas o que que tu ia fazer, tá ligado? A gente deixou um monte de sala pra trás. A gente ia ver se tinha mais alguém igual nos outros lá. Daí mais cinco episódios, Marvel tendo cada... É que tipo, tu tá ali, né? Tu ia descer e ia meio que... Ah, vou me salvar. Ou vou... Sei lá. É porque eu te avisei, né? Que tu tava na merda também. Se eu caísse, eu tava morto ali. É, eu pensei que tu ia... Se só tropeçasse, tá ligado? Não é normal. Não vou ficar perto deles aqui. Também? O radial proibido. Mas fala aí, tu tinha alguma coisa naquelas salas ali que a gente não viu? Agora que já passou. Ah, nos quartinhos tinha coisa, tinha. Mas era coisa simples, bandagem. É que... Tá, beleza. Foi um conto, assim. Mas qual é a... É uma justificativa, uma história, é um vírus, é um... Ah, daí fica na imaginação de cada... É, 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 é... A segunda temporada. É só um laboratório ali embaixo, né? Parece um laboratório. É, ou não, né? Agora que eu me liguei que eu saí... São umas caveiras. Agora que eu me liguei que eu saí do esgoto com a caveira na cabeça ainda. É verdade. Esse cara tá tudo cagado. Bárbaro. Com a marreta e uma... Um 38. Um bom ar no bolso. Um elmo de cara, viu? Duas facas de cozinha. Nossa, velho. Tio Barnabé carregou a IP. Tio Barnabé voltou, falou com o esquadrão dele lá e... Voltou no prédio pra fazer a limpa. Isso aí. Isso aí.